Tô ansioso pra ver isso aqui? Tô ansioso pra ver isso aqui? Meus amigos mandaram no grupo lá do WhatsApp do Valorant, mandaram, eu falei Não vou ver porque eu quero fazer o react pro canal no ouvinte Valorant Seja bem-vindo, se inscreve no canal, deixa o seu like agora e um comentário E seja muito bem-vindo que esse canal só tem lindão, tá bom? Vamos ver aqui o novo vídeo que o Valorant postou Raze, a cor da cidade, tá todo mundo hypado com esse vídeo, eu não vi Estou ansioso, eu vou assistir o vídeo inteiro sem dar nenhum pause E depois a gente assiste de novo comentando Eu não faço ideia do que que tá por vir, então vamos dar play, só vai É por isso que eu vou te botar no jeito hoje, viu, Binho? Ô, Tom Já passou da hora, né, pai? Vamos lá É a música que eu tô pensando? Mentira! Mentira! Você é louco, viado Nossa, me arrependo, viado Caraca, ela canta, viado Você é louco, viado Você vai me amar Você vai me amar Mesmo a ter amor Você vai me amar Você vai me amar Não diga que não me quer Não diga que não quer demais Eu vou silêncio da noite, o sol amanhã E vou ver o mundo tem Mas eu não vou ver o mundo final Eu sou o primeiro que canta, sou o carnaval Meu Deus, cara Pega eles, Binho Pega eles, Binho Eu sou o eu O canto dessa cidade é meu Da hora, mano Eles pegaram vários players E botaram várias jogadas Verdadeiro amor Verdadeiro amor Humor Você vai me amar Verdadeiro amor Você vai me amar Vários players Vários players Vários players Que da hora, velho A como essa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu Olha ela atacando o bagulho, velho Nossa, mano Nossa, mano Da Bahia para o mundo Obrigado por esse ano incrível Um cheiro, família linda Tem mais coisa Tem mais coisa Tem mais coisa Opa Bombinho já foi Olha rapaz Que que foi isso aqui no final, hein Um bombinho destruído De repente apareceu mais um Cara O Valorant O Valorant Por que que o Valorant Mexe, mano Ainda mais a Raze Que é uma personagem brasileira Cara, essa música aqui É a nostalgia pura, cara Essa música aqui é da infância Pra gente aí que passou de 25, 26, 30 anos aí, mano Essa música aqui é da infância, mano É dos carnavais da nossa infância, velho A cor da cidade Quando eu vi esse título A cor da cidade Eu falei não Não é possível A gente logo pensa Essa cor dessa cidade Sou eu Mas na moral Não sabia que o Valorant Ia botar essa música No clipe da Raze Oficial aqui Achei legal Que eles fizeram Homenagens, né A Raze E botaram várias plays De vários jogadores De todo mundo Você vê ali que vai passando As plays E as bandeiras Dos países Que são os plays Olha lá Japão Olha lá Coreia Vamos ver esse comércio aqui de novo, ó A cor da cidade é no 1 Ali em Bind, né Parece ser Bind Olha, agora que eu vi, cara Um garotinho com a camisa do Flamengo De bicicleta aqui Que da hora Tenizinho dela ali Pá Mano, vocês imaginam se lança um filmezinho animado do Valorant, cara Tipo, de uma hora e meia Nossa, a comunidade ia ficar louca, velho Tá, a gente gosta, né, cara A gente gosta dessas histórias Quando o Valorant lança esses vídeos assim É muito da hora, velho Que a gente meio que sai um pouco do game E entra um pouco na história, assim Vendo os personagens de um jeito diferente Falando coisas diferentes Que a gente não tá acostumado a ver no game É muito da hora, velho Já passou da hora, né, pai? Já passou da hora, né, pai? Pega o celularzinho dela ali Respeita a Bahia volume 1 Que da hora, velho Que da hora Todo o meu carinho para o povo da Bahia Conheço muita gente da Bahia E adoro O sotaque é maravilhoso Nossa, eu amo Bahia, cara Ó, a oficina dela ali, que da hora, ó Tem aqui Briga de rua, ó A alusão a Street Fighter 2 aqui, ó Tá ligado? Das antigas Vamos ver o que mais tem na oficina dela Aqui, uma geladeira Isso aqui é uma geladeira? Ou um armário de porta-coisas dela? Ela consertando ali o bombinho Já passou da hora dele que ela fala É, cara, não mais é isso, né? Não mais é isso Opa, uma mensagem do Bridge Mensagem do Bridge, olha lá O Bridge e a Ray, eles tem muita coisa, né? Tipo, muita história envolvida no jogo Tem muitas falas que eles interagem Um com o outro Eu queria saber mais, cara Da história aí do Bridge O que que tem do Bridge com a Hazely Aí ele manda uma localização Num... Num mapa ali Que provavelmente ele está aí E tá precisando da ajuda dela Abin Abin, só... Hoje, só amanhã Hoje, só amanhã Aí ela pega a classic dela Vai ajudar o Bridge que chamou ela Pega a granadinha É hora do... Pega a bazuca É hora do reggae Ah, moleque Nossa, muito da hora, velho Muito da hora Muito da hora, muito da hora, velho Isso é louco Aí não tem muito mais o que a gente vê, né? Que só são players Só são homenagens aí A... 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 A Osman e Raze do mundo aí Vários players Não vi nenhum nick que eu conheça aqui Pelo menos BR Hum... Não conheço Mas, cara Isso aqui é muito bom Porque a gente fica com... Com gostinho, né, cara? A mais da história De coisas... De interações entre os personagens Você viu ali O Bridge mandou uma mensagem pra ela Cês veem que ele tem uma ligação E, mano, isso aqui é da hora demais Quando o Valorant lança um vídeo assim, mano E esse finalzinho aqui, hein? E esse finalzinho aqui, hein? Que o bombinho acorda Ó, o bombinho... O bombinho dela lá Tava todo destroçado E chega um bombinho novo ali, mano Isso aí... Sabe o que a gente já pode pensar? Porque no vídeo anterior No vídeo anterior aí Que o Valorant lançou, né? Mostrar pra vocês aqui Que eu até fiz um react aqui no canal também O Dualidade Esse daqui, ó O Dualidade Vocês veem que no final desse Dualidade aqui, ó Aparece... Outro time igual, né? Tipo, time de outra terra Sabe? São dois mundos ali O que tem alusão também A essa última coleção O pacote que saiu Mundos... Reinos vinculados Mundos vinculados Sei lá... Que tem o lado escuro E o lado claro, né? Da arma ali E pode ter uma alusão A essa história aí De dois mundos E pode ter alusão Aquele outro bombinho Que chegou ali Se vocês gostaram desse vídeo da Raze Eu amei Me arrepiou de coração Nunca tinha visto Foi o react sincero aqui E é isso Seja muito bem-vindo ao canal Se inscreve Tem lives todos os dias aqui A partir das oito e meia da noite Aqui no canal mesmo Tá bom? Um beijo no seu coração Falou!